Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 3 versículo 7 em diante assim registram as sagradas escrituras Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar uma grande multidão o seguia eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidon porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia vamos orar, ó Deus queremos te agradecer pela tua palavra sim ó Deus tua palavra que é a nossa direção, é o nosso guia ó Deus tua palavra é a nossa bússola, tua palavra renova, fortalece, edifica a nossa fé nesse momento ó Deus que possamos ouvir a tua voz que possamos ó Deus reter, guardar a tua palavra no nosso coração não apenas ouvir, mas ouvir, praticar tua palavra ó Deus nesse momento me coloco nas tuas mãos toca na minha saúde, Senhor na minha garganta, na minha voz ó Deus na minha boca, Senhor que cada palavra que sair venha do teu coração, Senhor para edificar a tua igreja perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor eu declaro minha total dependência de ti, Senhor nome de Jesus, é debaixo do teu chamado, da tua autoridade estou aqui nesse altar, ó Deus ministrando a tua palavra assim dá a revelação, mostra, direciona, renova, fortalece põe de pé o abatido, alegra, coloca um novo cântico nos lábios Senhor vai avivando, Senhor vai tirando todo o cansaço Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus toda a mornidão, Pai, todo o esfriamento, todo o cansaço que agora vem ficar lá fora, Senhor toda a distração, toda a seta do diabo para que possamos ouvir a tua palavra em nome de Jesus, vem com teu fogo em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos amém, louvado seja Deus os irmãos podem se assentar ajuste seu aparelho celular coloque no modo avião se você não pode colocar no modo avião tira o som vamos nesse momento estar atentos ao que o Senhor quer falar aos nossos corações Jesus Ele está nesse momento com seus discípulos a beira mar está ali próximo do mar o evangelho de Marcos ele é um evangelho muito objetivo Marcos ele escreve para os romanos de uma maneira muito clara e até aqui Jesus ele já tinha falado a sua autoridade registrada por Marcos a sua autoridade sobre o sábado Jesus já tinha curado ali na sinagoga um homem da mão seca, ressequida e Jesus após sair da sinagoga Jesus ele vai com seus discípulos para o mar para ali ao lado do mar para a beira mar e como nós sabemos uma multidão seguia Jesus por que? por vários motivos muitos iam até Jesus por causa dos milagres para aprender muitos iam até Jesus para provar para tentar para tentar fazer tropeçar em algumas palavras alguns iam até Jesus porque foram pagos subornados para tentar fazer Jesus tropeçar em palavras só que nós como lemos aqui uma grande multidão o seguia uma multidão seguia Jesus e hoje não é diferente uma multidão segue Jesus e nós fazemos parte dessa multidão que segue Jesus mas já preguei aqui cuidado quem somos nós no meio da multidão que segue Jesus uns estão ali verdadeiramente como discípulos trabalhando suando o mestre fala pega eles vão lá e pegam o mestre fala vai lá e traz aqui porém alguns no meio da multidão sendo barreira sendo empecilho por exemplo Bartimeu aquele cego Jesus filho de Davi tem compaixão de mim aí repreenderam ele aqueles que estavam na multidão olha não grita não o mestre está passando não vai te ouvir aí que ele gritava ainda mais quando as coisas tentam abafar a nossa voz quando as coisas tentam tirar as nossas forças aí que você vai gritar vai orar vai clamar ainda mais Jesus filho de Davi tem compaixão de mim aí Jesus fala traga até mim aí o verdadeiro discípulo está na multidão mas até lá pega leva até Jesus e conhecemos a história que queres que eu te faça Senhor que eu torne a ver e ele viu só que aqui Jesus está uma grande multidão seguindo pessoas que vinham que vieram da Galiléia Judéia Jerusalém e do Meia do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidon porque ouviram porque ouviram ouviram falar das coisas que Jesus fazia nós sabemos que aquilo que nós ouvimos aquilo que nós vemos pode mudar toda a história da nossa vida cuidado nem tudo que nós ouvimos nós devemos guardar no nosso coração isso é sério imagina se Jó ou o que ele escuta da sua mulher da sua esposa se ele guarda no coração e faz amaldiçoa esse Deus e morre aí ele fala olha tu fala como os uma louca recebemos o bem não recebemos o mal Jó eles né dobra o joelho desse próstata e adora Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor cuidado mas eles ouviram Galiléia Judéia Jerusalém e do Meia do outro lado do Jordão dos arredores de Tiro e Sidon de tantos lugares essa multidão indo até Jesus porque ouviram do que Jesus fazia das coisas que Jesus fazia só que para ouvir alguém tem que ter falado alguém tem que ter pregado alguém tem que ter colocado né predisposição no coração nas forças para ir pregar por exemplo se você depois avançar Marcos capítulo 5 né o gadareno Jesus ele atravessa o mar tem aquela tempestade os discípulos perguntam mestre não te importa que pereçamos Jesus repreende o mar repreende a tempestade Jesus desembarca ali na terra de Gadara vem logo dos sepulcros aquele endemoniado que se feria com pedras que se habitava nos sepulcros nu já começa que tenho eu contigo filho de Davi Jesus expulsa aquele demônio e aí porque nem com algemas nem com cadeias conseguiam conter ele porque ele despedaçava as algemas mas Jesus liberta ele e o que ele quer fazer seguir Jesus e Jesus fala não você vai pregar volta lá ou seja pessoas que estavam falando o que Jesus fazia porque não reteram a benção para elas mesmas pregaram e é o que por exemplo se você deixar aqui marcado em Marcos abra em Romanos capítulo 10 só para lembrar lá Romanos capítulo 10 o versículo 17 eu cito muito aqui nos cultos a fé vem pelo ouvir o ouvir da pregação da palavra de Deus mas Romanos capítulo 10 o versículo 12 logo após atos um texto que Paulo ele traz com uma profundidade muito grande Romanos 10 vamos ler o versículo 9 poderia ler todo o capítulo 10 mas para sermos mais objetivos que diz assim Romanos 10 versículo 9 preste bastante atenção se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos você será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação pois a escritura diz todo aquele que nele crê não será envergonhado porque não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo até o versículo 13 do 9 até o 13 que nós lemos Paulo está falando sobre salvação Paulo ele está falando olha aquele que com a boca por isso que nós fazemos muitas vezes aqui o apelo aquele que com a boca confessar Jesus como o seu Senhor só que não adianta apenas a boca se no coração ele diz no versículo 9 crer que Deus o ressuscitou ressuscitou Jesus dentre os mortos a pessoa é salva salvação eterna eu gosto muito desse versículo confesse Jesus pregue Jesus porque muitos ouvirão mas o coração não pode estar longe do que nós falamos o coração tem que crer com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação todo aquele que nele crer não será envergonhado não há distinção ou seja o mesmo é o Senhor de todos que ele é rico para com todos aqueles que o invocam agora Paulo começa a falar o que Jesus acabamos de ler o que aconteceu ali com Jesus a multidão seguindo indo buscando procurando Jesus porque eles ouviram Paulo começa a falar aqui ou seja Deus é rico para com todos mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e nós vemos isso na Bíblia nós vemos por exemplo Jeremias falando Deus falando através de Jeremias invoca me te responderei anunciar-te coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe se você invocar se você buscar se você clamar Deus vai responder Deus vai falar só que agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo muito lindo muito bonito mas vai para o próximo versículo diz o versículo 14 porém como invocarão em quem não creram como crerão de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue aquela multidão está com toda força com todo coração indo até Jesus vieram dos arredores mais longínquos essa palavra tirei né longínquo olha só vieram dos lugares mais distantes para ir até Jesus porque eles ouviram do que Jesus estava fazendo sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando não fique calado não deixe de falar do que Deus tem feito do que Deus vai fazer na sua vida ou seja não deixe de testemunhar quantos recebem a bênção e sequer sobem aqui para testemunhar não são poucos quantos recebem a vitória quantos receberam bênçãos falaram para mim e hoje cadê não está na presença está no mundo como ouvirão se não há quem pregue como vão crer se não ouviram e isso nos traz um alerto uma responsabilidade tem pessoas que pregam no trabalho pregam na igreja pregam na rua pregam na vizinhança mas não pregam em casa tem pessoas que omitem isso lê a Bíblia toda lê o Salmo 91 lê o Salmo 23 mas como vão ouvir se você não está pregando uma multidão pode ir até Jesus através da sua vida ah mas é o pastor que prega todos nós o id Marcos 16 versículo 16 17 Jesus ele vai falar id esses sinais seguirão ao que creem id por todo mundo pregar o evangelho no meu nome curarão enfermos expulsarão demônios falarão novas línguas está lá em Marcos 16 17 capítulo 16 versículo 17 pregar ir uma multidão eu fico imaginando se não tivessem falado essa multidão não teria ouvido e não teria ido até Jesus e quantas pessoas tiveram a vida mudada tiveram uma nova vida uma nova oportunidade porque ouviram tivemos aqui domingo quantos jovens quantas pessoas quantos homens com uma nova vida porque alguém foi até eles e pregou e falou como ouvirão se não há quem pregue e como ouvirão se não há quem pregue como pregarão se não forem enviados essa multidão saiu lá daí do meia da judéia daqui dos arredores de tiro de sidon vieram de longe porque alguém foi enviado alguém chegou lá e foi olha vai lá porque Jesus me curou vai lá porque Jesus eu estava enfermo Jesus me curou eu estava coxo agora não sou mais coxo eu estava aleijado não sou mais aleijado foram até esses arredores a fama de Jesus se espalhava como diz a bíblia os milagres as bênçãos então a multidão ia até Jesus como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas mas nem todos diz o versículo 16 obedeceram ao evangelho por isso que Isaías diz Senhor quem creu em nossa pregação aí vem o versículo 17 que eu cito muito aqui a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo nós vemos isso por exemplo em Atos Atos capítulo 3 aquele homem olhou para Paulo perdão para Pedro para João olhou e falou olha ele ouviu o que ele ouviu eles falando Pedro e João não tenho prata não tenho ouro mas o que eu tenho isso te dou porque eles foram eles estavam indo em nome de Jesus levanta e anda não tenho prata eu não tenho ouro precisava ouvir Paulo se você avançar depois lá em Atos olha para um aleijado e viu que ele tinha fé porque ele ouviu Paulo pregar aí Paulo olhou opa esse tem fé porque ele ouviu Paulo pregar porque Paulo foi porque Paulo nos ensina como pregarão se não forem enviados ah pastor mas eu não vou para outro continente mas eu não vou meu amado irmão às vezes nosso campo é em casa é não sei onde Deus mas quando você sentir fale porque muitos precisam ouvir muitos precisam né que nós apenas viemos abrir os lábios nós não podemos reter nós não podemos ser barreiras nós temos que ser canal deixar fluir e assim eu creio em nome de Jesus que você eu vamos receber uma nova direção uma unção para falar para pregar com ousadia para falar ele é o Senhor ele é o Salvador que acabamos de ler aqui Paulo vai falar isso aos romanos vai como ouvirão se não há quem pegue mas falar pregar o que? que ele diz no versículo 9 se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos você será salvo não há outro caminho respeitamos né claro a religião a fé de cada um mas Jesus ele fala de uma maneira clara eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Jesus fala aquilo que você pedirá ao pai em meu nome o milagre acontece Jesus fala a oração do modelo pai nosso que está nos céus então a nossa oração é direta ao trono é direto a Deus então voltando em Marcos o capítulo 3 Jesus ele vai a beira mar e ali está a multidão pessoas que vieram arredores Galileia Judéia Jerusalém Idumeia do outro lado do Jordão dos arredores de Tiro e Sidon porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia pregue fale o que Jesus faz e tenha certeza que vidas serão alcançadas multidões serão levadas até Jesus ainda que seja uma alma ainda que seja uma alma mas nós não conseguimos dimensionar o valor de uma alma Jesus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro então quando começam a falar você não tem valor você Deus não te ama cuidado ouve isso não ouve a palavra de Jesus mas vale do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma tem festa no céu quando uma alma um pecador se arrepende Jesus a Bíblia não fala de festa no céu quando tem cura de festa no céu quando tem mas quando um pecador se arrepende tem festa nos céus você tem valor o Espírito Santo de Deus fala você tem valor ele te ama você não é um não a um ninguém pelo contrário você é serro você é amado você é filho você é escolhido então a multidão estava ali com Jesus porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia talvez você esteja pensando em desistir pensando em desanimar não vou mais pregar vou ficar time vou ficar acanhado não se veio a oportunidade fale do que Jesus fez por você e o versículo 9 então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão a fim de não o apertarem lembra lá em Lucas 8 mulheres que assistiam Jesus com seus bens e aqui nós vemos um exemplo os discípulos colocando seus barcos à disposição de Jesus porque Jesus ele fala olha a gente está à beira mar a multidão está cada vez crescendo está apertando porque queriam tocar em Jesus queriam ir por baixo queriam tocar na orla queriam ouvir queriam então Jesus fala deixa sempre pronto um barquinho quando a força quando o cansaço quando a multidão apertar a gente tem uma rota de escape sabe o que é isso? tem um barquinho você também às vezes a gente fica tão no automático às vezes vamos falando de Jesus Jesus poderia dar uma ordem e mandava todo mundo se assentar e não precisava mas não Jesus fala olha tem um barquinho uma hora a multidão pode vir apertar ou seja nós precisamos muitas vezes de uma rota de escape não é parar não é deitar o rei quem joga xadrez desistir não é você não mas é você ter estratégias é você ser sincero com as suas seus momentos suas emoções está fraco? vai descansar está cansado? vai descansar mas jamais abdicar da fé não é isso que Jesus está falando não é abandonar a multidão e agora vamos já fizemos o que tinha que fazer por não é passar ali depois ir para o monte descansar e voltar à atividade mas muitas vezes nós precisamos assim de uma porta de escape de uma rota porque porque às vezes a gente entra numa rotina e não podemos ficar no automático é trabalho é é o lar as atividades do lar e olha em casa nunca acaba o trabalho você conserta uma coisa quebra outra você arruma uma coisa as crianças bagunçam outra você vai mas o trabalho a demanda do trabalho a distância o deslocamento às vezes está tranquilo o trabalho às vezes não está é a rotina às vezes você precisa parar e ser só você e Deus às vezes você precisa ficar olha agora só eu e o Senhor Jesus quantas vezes olha deixa a multidão deixa os discípulos e vai para o monte orar é um barquinho Jesus fala tem esse momento de escape só você e Deus tem esse momento de intimidade só você e Deus é muito bom estar na multidão pregando curando libertando pregando as boas novas em comunhão é bom é benção é bíblico é bíblico está em comunhão não deixe de congregar está na Bíblia como é costume de alguns pelo contrário vem para a igreja vem para a casa de Deus com alegria alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor posso estar cansado posso estar ali mas eu tenho desejo de vir à casa do Senhor se não dá eu não deu tem que conhecer os seus limites às vezes está exausto está no limite mas deixar de vir à casa do Senhor deixar de estar por qualquer coisa deixar de pregar deixar de orar então Jesus nos ensina ele fala para os seus discípulos olha tenha sempre um barquinho aí Pedrão Tiago João não sei deixa um barquinho aí na hora que eu falar passemos para outra margem vamos passar e aqui se você avançar o capítulo 5 já era tarde final do capítulo 4 início do capítulo 5 já era tarde Jesus dá uma ordem aos discípulos passemos para outra margem Jesus já tinha feito tantas coisas eles vão lá para Gadara né passam dificuldades nessa travessia vem tempestade mas eles vão lá expulsar né libertar a vida daquele homem daquele endemoniado gadareno mas então aprendemos aqui as multidões estavam ali porque ouviram e se ouviram é porque alguém falou guarde isso no seu coração se você está aqui nessa noite é porque alguém falou é porque alguém convidou é porque o Espírito Santo de alguma maneira trabalhou na nossa vida para usar alguém para não sei como foi o testemunho de cada um aqui mas o que eu sei é que você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus você está aqui adorando a Deus então versículo 10 pois Jesus curava muitas pessoas de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto a fim de poderem tocar nele Jesus curava muitas pessoas todos aqueles que tinham alguma enfermidade qualquer que fosse a enfermidade tinham fé porque ouviram se esforçaram queriam chegar perto dele tocar nele como foi a mulher do fluxo de sangue como tantos outros porque tinham fé porque ouviram não estavam ali não pelo contrário ouviram e a fé foi gerada no coração e falaram eu quero chegar até Jesus aquela mulher do fluxo de sangue 12 anos gastou tudo que tinha não teve solução mas quando ela ouviu falar de Jesus ela coloca um propósito no coração ela fala olha vou vencer essa multidão vou vencer os desafios eu vou chegar lá não poderia estar ali era impura conhecemos já ouvimos tantas pregações mas ela vai porque ela tinha exatamente essa fé tinha uma enfermidade se esforçou para chegar perto porque ela colocou seu apenas lhe tocar na hora das suas festes serei curada tenha essa fé a fé que rompe barreiras a fé que rompe multidões toque em Jesus se esforce para estar junto de Jesus não importa qual seja a enfermidade nem também os espíritos imundos diz o versículo 11 também os espíritos imundos quando o viam prostravam-se diante dele e gritavam tu és o filho de Deus mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem a publicidade sabe o que acontece aqui no meio dessa multidão enfermos endemoniados outros outros que nem estavam enfermos nem endemoniados mas estavam ali para ouvir a bíblia registra os evangelhos registram para ouvir Jesus falavam olha como ele ninguém fala como ele ninguém tem que ouvir ouvir as suas palavras seus ensinamentos só que aqui nessa noite nós vamos estamos falando sobre pessoas que estavam enfermas pessoas que estavam endemoniadas só que aí algumas estavam subjugadas não estavam dentro do seu domínio do seu controle mas quando os espíritos imundos viam corriam até Jesus se prostravam e falavam tu és o filho de Deus aí Jesus falava olha não vai me expor não ainda não é chegada a hora se você voltar aqui Marcos 1 versículo 32 eu quero que você guarde bem esses dois versículos Marcos capítulo 1 logo após Jesus curar a sogra de Pedro diz o versículo 32 de tarde depois do pôr do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados toda a cidade estava reunida a porta da casa e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade também expulsou muitos demônios não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era no ministério de Jesus na caminhada de Jesus até mesmo no momento que Jesus ele comissiona seus discípulos para fazerem o mesmo Jesus comissionou os 70 aí eles vão depois você lê os evangelhos um pouco mais à frente exatamente como Jesus vazia Jesus ele comissiona os 70 vão de dois em dois né olha se te receberem você fala paz seja nessa casa se não te receberem vai sacudir enfim o pó a sandália aí eles voltam felizes mestres estamos felizes porque até os demônios nos submetem aí sabe o que Jesus fala para ele quem sabe Jesus fala olha a sua alegria devia ser não porque os demônios vos submetem mas a sua alegria é porque o seu nome está escrito nos céus o seu nome está rolado nos céus tudo isso é importante cura é importante libertação é importante milagre é importante mas Jesus fala para eles olha a sua verdadeira alegria é porque o seu nome está rolado no céu é porque o teu nome está escrito no livro da vida do cordeiro e aqui nós vemos na porta ali né Jesus cura a sogra de Pedro aí logo ali na porta da casa quando eles saem a cidade na porta a multidão segue Jesus mais uma vez nós vemos aqui ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade guarde isso todo tipo de enfermidade algumas conhecidas como lepra algumas não conhecidas na época não tinha né a ciência biologia enfim mas todo tipo de enfermidade para Jesus não tem impossível coxo sabe o que era coxo não era o aleijado não é diferente coxo é o que faltava algo faltava Jesus ia lá e milagre acontecia mão ressequida mão seca né acabamos de falar aqui no final do capítulo 2 Jesus ia lá e restaurava a mão todo tipo de enfermidade então não pense que essa causa essa situação é impossível para o nosso Deus nosso Deus ele tem toda autoridade sobre toda e qualquer enfermidade pode ser né o veredito ali do homem pode ser tá desenganado tudo bem respeitamos estudamos né tem ali o laudo médico tem a sua né claro estudou mas o nosso Deus está acima de tudo e qualquer coisa a leis as leis espirituais estão acima de qualquer lei estão acima da lei né física bem e assim Deus ele dera uma palavra força nenhuma no universo vai impedir o agir de Deus o mover de Deus na sua vida todo tipo de enfermidade até as mais simples essa semana eu estava pregando no meu trabalho foi perdão segunda-feira da semana passada e eu achei interessante culto abençoado né 200 mais de 200 soldados enfim e ao final um jovem veio até mim né e falou olha você pode orar por mim para eu ficar livre disso aí ele me mostrou era aquela não sei o nome técnico mas era uma bombinha para asma né enfim é isso isso né e falei com muita fé vai vamos oramos e né porque é nossa fé quer qualquer tipo de enfermidade é gripe é claro é vontade é de Deus que vai prevalecer mas nós não podemos perder a fé levavam para Jesus a multidão estava ali ah mas você tem isso mas você tem aquilo mas você não importa todo tipo de enfermidade a nossa esperança é Jesus a nossa esperança é o Senhor se ele quiser curar ele vai curar se ele quiser usar a mão dos médicos vai usar a mão dos médicos se ele quiser falar seja feito conforme a tua fé será feito conforme a tua fé se você não precisar falar nada se ele apenas vier tocar e abençoar e vai curar né tem momentos Jesus cura como ele lhe aprové vemos Jesus curando diversas maneiras fazendo lodo mandando ir até o tanque né de siloé enfim diversas maneiras o que eu sei é que o nome de Jesus está acima de todas as coisas é o nome ao qual toda linha todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor aí tem crente que você fala vamos orar ah mas é essa doença ah mas é um câncer mas é um mas irmão ora enquanto tiver né fôlego ora quantos testemunhos temos escutado porque pessoas oraram Deus muda sabia até mesmo que ele mesmo já falou hoje eu estava lendo foi hoje foi hoje Ezequias conhece a história do rei Ezequias Deus manda né Isaías o profeta fala manda por um rei bom um rei que né fez o que era reto aos olhos do Senhor aí Deus manda para o profeta Isaías olha vai até o rei fala para ele pôr em ordem a sua casa porque a doença que ele está é de morte aí Ezequias recebe essa palavra e o que ele faz perde a fé Deus falou olha só Ana lembra de Ana Ana era estéreo porque Deus tinha feito ela estéreo não é porque teve um problema uma enferma Deus tinha feito ela estéreo perdeu a fé Deus tinha falado o que ela faz ora tanto ora de uma maneira gemidos inexprimíveis o profeta ele olhou para Ana está bêbada está bêbada não estava orando estava lá no mistério estava lá colocando a fé em ação Jesus cura toda e qualquer enfermidade nosso Deus é o Deus que faz da estéreo mãe de filhos aí lembra de Ezequias aí Deus mandou Isaías olha Deus falou que você vai morrer bota em ordem a tua casa tu é rei aí Isaías sai o que que Ezequias faz concede no coração incredulidade dessa enfermidade Deus já falou ele vai orar vai clamar Senhor depois leia essa oração de Ezequias eu tenho uma série de mensagens lá em Ezequias são quatro pregações se assim o Senhor permitir em breve estarei trazendo e Ezequias ora clama Senhor lembra-te que te andei na tua presença que eu fui reto Deus ouviu a oração de Ezequias aí o profeta Isaías saindo falou volta volta porque eu ouvi a oração do meu servo pode falar que ele vai ser curado aí Isaías volta olha Deus ouviu a tua oração oração Jesus ele cura toda a cidade estava reunida na porta da casa porque ouviram porque alguém pregou porque alguém falou vai lá está doente vai lá vai lá que Jesus cura está enfermo está cabisbaixo está desanimado vai lá que Jesus cura Jesus dá o ânimo vai lá pode ir e hoje estamos numa época que as coisas estão minguando as pessoas estão perdendo as forças meu amado irmão ser crente não é sinônimo de você ser fraco cabe pelo contrário é você é servir a Deus é ser mais que vencedor não nas coisas não no curso desse mundo mas você tem algo que ninguém vai tirar de você é a sua fé e assim como também as enfermidades demônios não lhes permitindo que falassem Jesus expulsou toda autoridade Jesus fala toda autoridade me foi dada nos céus e na terra então nessa mensagem que nós possamos lembrar guardar no coração que é necessário ouvir para você ter a fé fortalecida renovada dia a dia às vezes estou indo para o trabalho agora é pregação antes era louvor agora é pregação às vezes quando já ouvi aquela vou boto lá no rádio volto para o louvor porque tu está ouvindo a fé vai sendo gerada a fé vai sendo renovada a fé vai sendo a fé agora botar aí começa a botar coisas do mundo começa a botar né mas irmão se você é crente se você é convertido se você ama a Deus de todo o seu coração você vai querer ouvir a voz de Deus aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus está na Bíblia então que nós possamos guardar essa palavra a multidão estava indo até Jesus porque ouviu e se ouviu é porque estava lá é porque a fé foi gerada e lembra que o Senhor ele tem autoridade para curar toda e qualquer enfermidade e para expulsar todo e qualquer espírito imundo coloque-se de pé glorificando o nome do Senhor se você tem uma enfermidade uma causa impossível uma porta a se abrir eu não vou chamar a vir à frente eu creio que Deus ele opera de diversas maneiras ele ouve a nossa oração ele ouve o nosso clamor ele é santo ele é poderoso mas se você tem ou conhece alguém que está passando por momentos de enfermidade lembra prega Jesus cura não perca a fé não perca a fé enquanto tiver fôlego de vida ora e clame Ezequias ele ora ele sem mesmo Deus já tendo falado que ele morreria eu vou orar quem tem o controle da minha vida é o Senhor o homem não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida mas Deus pode às vezes a medicina não pode reverter esse quadro mas a nossa fé Deus pode às vezes psicólogo psiquiatra não consegue tirar aquele demônio mas Jesus pode é libertação completa é a palavra de autoridade é a palavra de Jesus que ele diz no meu nome vocês vão curar enfermos no meu nome vão expulsar demônios vidas serão alcançadas através da sua boca através dos seus lábios através das suas mãos impondo mãos sobre enfermos sobre endemoniados e você verá o poder de Deus o milagre de Deus assim ó Deus oramos te agradecemos pela tua palavra sim ó Pai vai jogando por terra toda a incredulidade vai trabalhando em nossos corações oh Espírito Santo de Deus tu és o Senhor tu és o Senhor cremos ó Pai que nada é difícil para ti nada é demasiadamente difícil para ti assim ó Deus cura vem com milagre oh Senhor vai renovando vai fortalecendo vai ó Deus trabalhando na nossa fé Senhor e uma época em um tempo tão difícil Senhor um tempo que muitos estão ó Deus apostatando da fé uma época ó Deus que muitos estão permitindo o amor se esfriar mas que a nossa fé em ti nosso amor a ti seja sempre em primeiro lugar as nossas vidas que possamos ó Deus te amar com todo o nosso coração com toda a nossa força com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento que nenhuma circunstância ainda que venhamos ó Deus estar diante do impossível aos nossos olhos ainda que passemos por perdas Senhor ainda que passemos por situações que às vezes a gente não está entendendo não está compreendendo mas lembrar que o Senhor está no controle de tudo de tudo e que a tua vontade prevalece em nossas vidas e que não venhamos perder a fé assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém a palda vem forte em nome do Senhor a Ele a Ele a Ele a Honra a Ele a Glória a Ele a Ele a Ele a Ele